É só luna onda É que é profunda Doce profunda É que te conta É só luna onda É só luna onda É só luna onda É que te conta É só luna onda 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 Eu acho que eu foguei, eu acho que eu foguei, eu acho que eu foguei Eu acho que eu foguei, eu acho que eu foguei